Lote 10, é em leilão, é uma Mercedes C250, 10, 11, é sinistro, é recuperador de alagamento, saldo de enchente e blindado. Tá andando o tijolo? Olha aí, mas anda. Olha que beleza, dona Neuza. Ô louco. Geladeira azul, essa é boa essa geladeira aí. É, essa geladeira, dá pra passar um pouco? Cuidado, vai pisar no pé do senhor Genoura aí, pelo amor de Deus, hein? Cuidado com o calo dele. Olha, 35 mil e quinhentos, tem uma joanete forte também. 35 mil e quinhentos, 36 mil, a oferta online, 36 eu tenho. A oferta online, por enquanto, e quinhentos eu tenho. A oferta auditória, por enquanto, 36 e quinhentos a oferta. E sete e quinhentos online, 38 eu tenho. A oferta online, e quinhentos, 39 mil, 39 mil e quinhentos eu tenho. 40 mil, 40 mil reais eu tenho. A oferta, oferta e quinhentos online, 40 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online, por enquanto, não mais. E um, 41 eu tenho. A oferta auditória, por enquanto, e quinhentos online. Dá uma borrachada aí que eu quero ver se tomou, isso é bom mesmo. Ah, tijolo, vai dar uma volta aí. Pode dar uma borrachada. Tá forte, então tá bonito, não teve nenhum problema, né? Você viu? Você viu, tijolo? Parece que o motor tá... Bom, né? 41 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online, por enquanto, não mais. 41 mil e quinhentos eu tenho. A oferta, oferta online. 41 mil e quinhentos a oferta, por enquanto. Cavaleiro, não mais. 41 mil e quinhentos eu tenho. E se não mais, é condicional. Dole uma, 41 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online. E se não mais... Mas é uma Mercedes mesmo? Não é Fusca, não, né? 41 mil e quinhentos eu tenho. Vou pegar a condicional dole uma. 41 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online. E se não mais, é condicional. Dole duas, 42 mil. 42 mil e quinhentos eu tenho. A oferta, oferta, auditório e quinhentos online. 42 mil e quinhentos eu tenho. A oferta, oferta online. E se não mais, é condicional. Dole uma, não mais. 42 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online. E se não mais, é condicional. Dole duas e 42 mil e quinhentos. A oferta online. E se não mais, é condicional. Lote número 27 em leilão. Espírito 1.814. Câmbio danificado. 22 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online. Quem dá mais, 22 mil e quinhentos eu tenho. 23 mil e quinhentos eu tenho. A oferta, 23 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online. 23 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online por enquanto. 24 mil e quinhentos eu tenho. A oferta 25 mil. 25 mil eu tenho. A oferta auditório por enquanto. Não mais. 25 mil e quinhentos eu tenho. A oferta e quinhentos online. 25 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online. Não mais. 25 mil e quinhentos eu tenho. E se não mais, é condicional. Dole uma. 25 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online. E se não mais, é condicional. Dole duas e 25 mil e quinhentos. Oferta online. E se não mais. 26 mil e quinhentos eu tenho. A oferta online. E se não mais, é condicional. Dole uma. 26 mil reais. Eu tenho. A oferta em que 27 mil e quinhentos eu tenho. vinte e sete eu tenho, a oferta auditória é condicional, dole uma, vinte e sete mil reais eu tenho, a oferta auditória eu frequento, e se não mais é condicional, dole duas e vinte e sete mil reais, a oferta auditória, e se não mais é condicional, cavaleiro. Lote quarenta e seis e leilão, Fremont Preciso, doze e doze, motor tá travado, motor travado, dezenove e vinte mil, a oferta online, quem dá mais que vinte mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, vinte e mil e quinhentos eu tenho, a oferta online, vinte e mil e quinhentos eu tenho, a oferta vinte e um eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais vinte e um mil, a oferta é online, vinte e um mil e quinhentos eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais vinte e um mil e quinhentos eu tenho, a oferta online, vinte e dois eu tenho, não mais, vinte e dois mil e quinhentos eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, vinte e dois mil e quinhentos eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, vinte e três eu tenho, A oferta online, vinte e três mil reais eu tenho A oferta online, por enquanto E se não mais, é condicional Dole uma, vinte e três mil reais eu tenho A oferta online, e se não mais, é condicional Dole duas, e vinte e três mil reais a oferta Online, e se não mais, é condicional online Lote número cinquenta e dois Crossfox, geração dois, onze e doze em leilão Seiscentos e cinquenta reais, referente a logística Por conta de quem comprar airbags danificados Está na passarela, a Ludmilson Não, por aqui, dezesseis e quinhentos A oferta online, dezesseis e quinhentos Eu tenho no Crossfox, e que não mais Dezesseis e quinhentos, a oferta online Por enquanto, dole uma, está na Amarelinho, olha que bonito, olha aí E rodinha de liga, Henrique, olha aí Carrinho BBB, bom, bonito e barato Vai lá, dezesseis e quinhentos reais Eu tenho a oferta online, por enquanto E que não mais, dezesseis e quinhentos online Eu tenho a mesa, dole uma É o lote número cinquenta e dois Empregão, está aí, PVA pago Daicoval vendendo Dezesseis e quinhentos, eu tenho a oferta online Dezesseis e quinhentos Pode cair o incremento para duzentos O incremento agora é de duzentos e duzentos reais Dezesseis e quinhentos, eu tenho Cinquenta e dois, é o lote Crossfox, onze e doze em leilão Dezesseis e quinhentos, eu tenho online E ainda mais, mesa Dezesseis e quinhentos, eu tenho online A oferta online Dezesseis e quinhentos E autorizou, eu vendo Dezesseis e quinhentos online Eu tenho, eu vou vender Dezesseis e sete também online Dezesseis e sete, eu vou vender Dole uma Dezesseis e sete, a oferta online Dezesseis e sete, eu vou vender Dole duas e nove Dezesseis e nove, a plateia Dole uma Dezesseis e nove, a plateia, a oferta E se não mais eu vou vender Duas e duas, diga mais E R$ 16.900 Se ninguém mais, comigo Plata é oferta, vendido aqui no meio R$ 16.900 Lote número 69, Voyage 1.0123 Em leilão, R$ 800 Referente ao logístico, conta de quem comprar Suspensão danificada O motor não é original, mas está Regularizado na base estadual de registro É o lote 69 na tela R$ 11.000 a oferta online R$ 11.000 eu tenho online por enquanto R$ 11.500 A oferta de Belo Horizonte R$ 11.500 eu tenho online R$ 11.500 oferta online por enquanto Do Luma, área em direção, completinho Voyage, R$ 12.000, R$ 12.000 Nove Iguaçu e R$ 500 voltou Minas, R$ 12.500 oferta online R$ 12.500 online do Luma E quem não mais, R$ 69 o lote Mesa, está lá, Voyage R$ 1.0123 R$ 13.000 online do Luma Quem não mais quer R$ 13.000, R$ 13.000 R$ 13.500, R$ 13.500 é online É, se liga que é de liga, olha aí R$ 13.500 oferta online por enquanto R$ 13.500 R$ 13.500 online eu tenho mesa R$ 14.000 R$ 14.000 R$ 14.000 e quem não mais, R$ 14.000 eu tenho E vou vender Autorizou vendo R$ 14.000 eu vou vender Do Luma é o lote R$ 69.000 R$ 14.000 online eu tenho E vou vender Dona e duas Ninguém mais E R$ 14.000 A oferta online Se ninguém mais R$ 14.500 online R$ 14.000 é R$ 15.000 R$ 15.000 online eu tenho E vou vender Do Luma R$ 15.000 a oferta online R$ 15.000 eu tenho E vou vender Dona e duas E R$ 15.000 A oferta online Se ninguém mais R$ 15.000 online Vendido R$ 15.000 online Lote R$ 75.000 NL10 R$ 344.292 R$ 292 Em Leilão Tem R$ 1.500 Regística por conta De quem comprar Tá sem chaves Cor modificada De branca para vermelha Regularização Se necessário for É por conta De quem comprar Eu tenho Oferta de R$ 19.000 É Você viu R$ 19.000 Eu tenho No Volvo É personalizado R$ 19.000 É de Sumaré R$ 19.000 A oferta online Brincador 19 E que ainda mais R$ 19.000 Online Eu tenho R$ 19.000 No Luma É o lote 75 Na tela Aí o Volvão R$ 19.000 Eu tenho Brincador 19 E que ainda mais R$ 19.000 Eu tenho R$ 75.000 O lote E se não mais Eu tô pegando Condicional No Luma R$ 19.000 A oferta online R$ 19.000 Online É condicional Dona e duas E R$ 19.000 Tá certa disso Mesa Posso vender É isso mesmo Se autorizou Eu vendo R$ 75.000 O lote Volvo R$ 9.292 R$ 19.000 O lote 81 É golfe Highline R$ 15.000 É o golfão Na paixinha E o senhor Falamos ontem dele E o senhor já passou mal Hoje agora segura ele aí Senão ele vai desmaiar Tá lá Que filha R$ 42.500 A oferta online R$ 42.500 Eu tenho No golfão E que ainda mais R$ 42.500 Eu tenho R$ 43.500 R$ 43.500 Oferta online É Campo Limpo Paulista Mandando oferta R$ 43.000 R$ 44.500 R$ 46.500 R$ 47.500 Também online R$ 47.500 Online No Luma Quem dá mais R$ 47.500 Oferta online É o lote 81 Na passarela Golfe Highline R$ 15.15 R$ 49.500 Online R$ 49.500 Entrou Oferta online R$ 49.500 Eu tenho online Por enquanto No Luma Quem dá mais No golfão R$ 50.000 Uberlândia Minas Gerais R$ 50.000 R$ 50.000 Oferta online Por enquanto R$ 50.000 No Luma Alô Magrão Ele chegou Alô Boa tarde Magrão R$ 50.500 Oferta online R$ 50.000 Online Eu tenho No Luma E quem dá mais R$ 50.000 Oferta online Por enquanto R$ 50.000 É o lote Número 81 Golfe Highline R$ 15.15 Dá de novo Vai de novo R$ 51.500 Oferta online Por enquanto R$ 51.500 R$ 50.000 Eu tenho No golfão E quem dá mais A oferta De Uberlândia É Vem com IPVA Pago Olha aqui Beleza R$ 51.000 Eu tenho online R$ 51.000 Oferta online Por enquanto R$ 51.000 E autorizou Vendo R$ 51.000 Online Eu tenho Vou vender O golfão Dole uma R$ 51.000 A oferta online R$ 51.000 Eu tenho Vou vender Dole duas Diga mais E R$ 51.500 R$ 51.500 Também online Dole uma R$ 51.500 Oferta de Campo Limpo Paulista R$ 51.500 Eu tenho Vou vender Dole duas Diga mais R$ 51.500 A oferta online Se não mais R$ 51.500 Vendido Online Lote 91 R$ 51.000 Entra online Pode ser R$ 19.000 R$ 19.000 Eu tenho Vou vender Dole uma R$ 19.000 R$ 1.000 Eu tenho Vou vender Dole duas R$ 52.500 Dole uma R$ 22.500 Oferta online R$ 22.500 Eu vou vender Dole duas R$ 22.500 R$ 23.000 Dole uma R$ 23.000 Online R$ 23.000 Eu tenho Vou vender Dole duas R$ 23.000 A oferta online Se não mais R$ 23.000 Online Vendido R$ 23.000 Lote 98 Fiorino R$ 1.4 Flex 15 R$ 16.000 Em leilão R$ 350.000 Referente a logística Por com de quem comprar A oferta de Coronel Fabriciano É de Minas R$ 31.500 Agora Rolândio No Paraná R$ 31.500 Oferta online R$ 31.500 Online Eu tenho E que não mais Dole uma R$ 32.000 É de Pira R$ 32.000 Dole uma Piracicaba Mando na oferta É o lote 98 Ebregão Fiorino R$ 1.4 Flex 15 R$ 16.000 IPVA pago R$ 33.000 Eu tenho E R$ 500 R$ 33.500 Também online R$ 33.500 Online Oferta por enquanto E que não mais É Creditas Vendendo R$ 34.000 R$ 35.000 R$ 35.000 Oferta de Santo André R$ 35.500 Eu tenho online R$ 35.500 Online Dole uma E que não mais R$ 35.500 Oferta online R$ 35.500 Eu tenho mesa A oferta online Por enquanto R$ 36.000 Online E R$ 500 R$ 36.500 Eu tenho Planteia E que não mais R$ 36.500 Eu tenho E autorizou Vendo Dole uma R$ 36.500 Eu tenho Planteia Oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas R$ 98.000 O lote R$ 36.500 R$ 36.500 Comigo de pé Se não mais Vendido R$ 36.500 Lote número R$ 99 O Noei O Noei O Noei 1.4 1011 Leilão R$ 710 Referente A logística Por conta O motor Não é original Mas está Regularizado Na base Estadual De registro Está na tela R$ 10.000 Eu tenho Oferta online Brinco Do 10 E que não mais R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 Boa esperança Minas Gerais R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 12.000 R$ 10.000 O Tenho R$ 11.000 R$ 11.000 R$ 12.000 R$ 1.000 R$ frequentemente R$ 12.000 Belo Horizonte Dole uma R$ 12.000 12.000 12.000 É briga mineira R$ 12.000 R$ 12.000 R$ 12.000 E quem segura o queijo R$ 12.000 R$ 12.000 R$ 12.000 R$ O Tenho Mesa É o loto É noventa e nove O Noei 1.4 1011 R$ 12.000 R$ 12.000 R$ 12.000 R$ Autores Eu vendo Doze eu tenho e vou vender Uma, doze quinhentos online eu tenho e vou vender Dole uma, a oferta de Santo André Doze mil e quinhentos eu tenho e vou vender Dois e duas, vinha mais E doze mil e quinhentos reais A oferta online, se não mais, Santo André Vendido Online Lote 145 Focus, quinze seis em leilão É sinistra, é pequena monta Tá aí? Veículo é blindado, lembrando senhores A portaria número noventa e quatro Referente a veículos blindados Vinte e cinco mil e quinhentos Vinte e seis eu tenho A oferta online, quem dá mais? Vinte e seis eu tenho e quinhentos eu tenho A oferta online, vinte e seis E quinhentos eu tenho, vinte e sete mil Vinte e sete, vinte e sete, sinistro Pequena monta, vinte e sete E quinhentos, vinte e oito eu tenho A oferta online, vinte e nove eu tenho A oferta online, vinte e nove mil Reais eu tenho, a oferta oferta online, não mais, 29 mil reais eu tenho, e 500 eu tenho, a oferta 30 mil e 500 eu tenho, a oferta online, 30 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, 31 mil reais eu tenho, a oferta online, 31 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 31 mil e 500, 32 mil eu tenho, a oferta online, 32 eu tenho, a oferta, oferta online por enquanto, Não mais, trinta e dois mil reais eu tenho, a oferta e quinhentos, trinta e dois e quinhentos eu tenho, a oferta online, trinta e três eu tenho, a oferta online por enquanto, trinta e três mil reais eu tenho, a oferta online, não mais, trinta e três e quinhentos eu tenho, a oferta online, trinta e três e quinhentos eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, trinta e três e quinhentos eu tenho, a oferta online, E se não mais é condicional, dou-lhe uma, R$ 33.500 eu tenho, a oferta é online, e se não mais, pode vender, autorizado a venda eu vou vender, R$ 33.500 eu tenho, e vou vender, dou-lhe uma, R$ 34.000 eu tenho, a oferta é online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e R$ 34.000, a oferta é online, venda, lote 158, Chevrolet Onix Plus, R$ 22.000, R$ 23.000 em leilão, sinistro de média monta, veículo recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, automática é turbo, R$ 22.000, R$ 23.000, olha aí, R$ 47.000 a oferta online, quem não mais que R$ 47.548, R$ 49.500 eu tenho, R$ 50.000, R$ 50.000 a oferta online, briga dos R$ 50.000, R$ 50.000 online eu tenho, R$ 50.000 e R$ 51.000, R$ 51.000 a oferta online, briga do recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar, Águia Branca e Espírito Santo mandando oferta 53 é de Campinas 53 mil reais, oferta online Briga dos 53 e 500, 54 mil 54 mil reais, oferta online Briga dos 54, é o lote 158 na tela, Onix Plus Automático, 22, 23 Ele não, 55 mil 55 e 500 online 55 e 500 online eu tenho Vou vender, do Luma 55 mil e 500 oferta online E se não mais eu vou vender, Doni Duas É do Espírito Santo, 56 Online, do Luma, a oferta de Campinas 56 online e 500 56 e 500 online eu tenho Vou vender, do Luma, 56 e 500 Oferta online, e se não mais eu vou vender Doni Duas, diga mais E 56 mil e 500 reais A oferta online Se não mais, 56 e 500 Vendido online